Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu plano para 2024 trabalhando no YouTube. Isso aqui é o meu passo a passo de criação de um canal no YouTube. Eu começando do zero, ok? Do zero, como eu faria hoje, ok? Hoje eu já tenho mais conhecimento sobre a plataforma, já estou na plataforma há muito tempo, há vários anos, já tive canais que deram certo, já tive canais que deram bem errado, mas eu aprendi muito e com esse aprendizado, hoje eu consigo montar um plano para o futuro. Então vamos lá, a ideia desse vídeo aqui é que eu me coloque no seu lugar, ok? Eu vou me colocar no seu lugar e montei a estratégia como se eu fosse começar hoje sem ter canal nenhum, ok? Eu já tenho canais e eu não vou abandonar os meus canais, mas se eu não tivesse canal nenhum, o que eu faria? Bom, vamos lá, esse vídeo vai servir para você que quer criar um canal dark e para você que quer criar um canal de autoridade, mas é importante que você faça algumas adaptações para o seu nicho. Então, cara, esse aqui é um dos vídeos mais especiais que eu já fiz, porque aqui eu vou mostrar praticamente o mapa do tesouro. É basicamente aqui o que eu faria se eu estivesse criando um canal novo, ok? Vamos lá, pessoal. Lembrando que o conteúdo aqui é sem corte, é sem mimimi, tá? Aqui eu falo na lata, posso até falar palavrão às vezes, mas aqui eu falo a verdade, ok? Então bora lá. Primeira coisa, o meu plano para 2024 para viver de YouTube. Eu anotei aqui em cima, se você começar hoje, você vai ter aí mais ou menos 90 dias para fazer todo esse planejamento. Então é tempo mais que o suficiente. Primeira coisa, conta sarcófago. O que é a conta sarcófago? Conta sarcófago é uma conta antiga que você já tem, que ela é mais recomendada pelo YouTube, ok? É uma conta que tem mais autoridade por ser uma conta velha, tá bom? Bom, as contas sarcófago são mais recomendadas, ok? Então é legal você já preparar a sua conta, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou imaginar que eu vou trabalhar com um nicho de futebol, ok? Pode ser qualquer nicho, não importa. Mas se o Lucas fosse criar um canal em 2024, esse canal seria um canal de futebol, ok? Esse é o nicho que eu gosto bastante, tenho bastante conhecimento, sei opinar sobre o nicho, tenho entendimento das táticas e muito mais, ok? Então, tudo que eu falar aqui vai ser voltado para o meu nicho, que no caso seria futebol. Mas você pode fazer as adaptações para qualquer nicho. Então vamos lá. Temos 90 dias para começar. Primeira coisa, você vai no YouTube, vai pegar a conta que você mais utiliza, vai colocar um nome legal, um título legal, vai colocar um ícone legal, um banner legal e você vai fazer o seu primeiro vídeo sobre o assunto. Então no meu caso, futebol, o time que eu torço é Corinthians, o meu subnicho será Corinthians, beleza? Então, não se apegue ao meu nicho. Imagine que você está fazendo para o seu nicho, ok? Vamos lá, exercício mental. Então o Lucas vai criar uma conta do Corinthians, vai colocar a palavra-chave lá no canal para todo canto de Corinthians, vai colocar símbolo do Corinthians, vai enfeitar a conta toda de Corinthians e vai fazer um videozinho mequetrefe, mequetrefe, e vai postar lá sobre Corinthians, com Corinthians nas palavras-chave, no título, em tudo, para o YouTube já entender 90 dias antes que aquele canal ali, ok? Que aquele canal é de Corinthians. Então ele já vai entender isso 90 dias antes de eu postar o meu segundo vídeo, que vai ser quando eu estiver começando de verdade, tá bom? Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Claro, para o seu canal. Beleza, fiz toda a configuração, postei o primeiro vídeo. Agora você esquece esse canal, ok? Agora você vai esquecer, porque você já tem o nicho, e agora você vai esquecer ele. Depois você vai pensar, você vai usar os 90 dias para pensar em um nome legal, porque depois você vai alterar o nome. Claro, para alguma coisa que continue mantendo o seu nicho, mas você vai alterar o nome para algo mais legal. Você vai alterar o banner, você vai alterar o ícone, ok? Ok? Beleza. Fez isso? Aí você vai ter que entender sobre o que é o seu canal. Vamos lá, vamos começar. Cara, isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do meu curso grátis. O curso grátis está com a playlist aqui abaixo. Você pode aproveitar esses 90 dias para assistir o curso grátis, cara. Isso vai te ajudar demais. Cara, se você andar aqui pelos meus vídeos e ler os comentários, é impressionante o número de pessoas que cresceram usando o meu curso grátis. Cara, inimaginável. Nem eu imaginava que o curso grátis seria tão eficiente quanto ele está sendo. Mas vamos supor que você não vai fazer o meu curso grátis, ok? Mas você deveria. Mas vamos supor que você não vai. Aqui tem um resumo para você, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. O Lucas escolheria um nicho Easy Views. O que é o nicho Easy Views? É nicho que tem muita visualização. Para ganhar dinheiro com AdSense. Mas eu não monetizaria apenas com AdSense. Mas eu quero ganhar dinheiro mais com AdSense nesse canal. Então, Corinthians Futebol é um nicho Easy Views. Você pode fazer qualquer conteúdo que praticamente todos vão ter visualização. Pronto. Feito isso, o que eu faria? O máximo de vídeos por semana com uma edição simples para não perder tempo. Lembre-se, edição simples é o básico que funciona. Não é uma edição de qualquer jeito, ok? E como o meu canal é de autoridade, eu iria aparecer. Então, eu teria um canal de Corinthians onde eu iria aparecer e dar opinião sobre o time e trazer algumas notícias. E passar a minha opinião sobre aquilo. Cara, essa parte aqui, você vai fazer focado no seu nicho. Se o seu nicho é maquiagem, se o seu nicho é, sei lá, inteligência artificial, crescer no YouTube. Eu não sei qual que é o seu nicho, mas você vai elaborar uma estratégia para o seu nicho. Lembre-se, se o seu nicho é canal Dark, você tem que ter uma edição melhor do que a edição do cara que aparece. A sua edição tem que ser mais trabalhada, ok? Então, vai do que você conseguir. Às vezes você tem outro trabalho, tem outro emprego, enfim. Isso aqui é muito específico. Mas eu, Lucas, faria o quê? Eu faria um canal Easy Views, porque para mim é muito mais simples. Eu apareceria, porque também é muito mais simples. E eu faria a edição simples, porque é simples, ok? Lucas, quais outros canais Easy Views você faria? Ok? Quais canais Easy Views eu faria? Eu, Lucas, ok? Lembrando que eu não conheço você. Eu não sei do que você gosta. Mas canais Easy Views que o Lucas gosta seria política e futebol. Política, futebol e games. Política, futebol e games, ok? O Lucas faria política, futebol e games. Todos esses nichos são nichos Easy Views. Se você não sabe o que é nicho Easy Views, procure em qualquer vídeo aqui do canal que eu falo de nicho. Lá eu explico o que é nicho Easy Views, beleza? Bom, adapte, lembre-se, adapte tudo para o seu canal, ok? Depois, o que o Lucas iria fazer nesses 90 dias aí? Ele iria procurar fontes de conteúdo. Então, sei que meu nicho é futebol. Quais são as minhas fontes de conteúdo? Reddit é a primeira e melhor e maior fonte de conteúdo do mundo, ok? Até para você que não sabe dar uma opinião, no Reddit as pessoas passam a notícia e dão a opinião. Eu tenho o Reddit aqui aberto para você dar uma olhada. Aqui tem notícias e opiniões. Então, se você não tem opinião sobre alguma coisa, quer ouvir opiniões de terceiros, aprender mais sobre qualquer coisa no mundo, Reddit, pronto. Não é assistir canal gringo, ok? É Reddit. Depois você pode assistir uns canais gringos. Mas não para pegar temas em canais gringos, você aprende sobre a fórmula do canal. Como aquele canal funciona. Qual o tempo de view, qual o aspecto da thumbnail, como que o cara faz os títulos. Essas coisas que você pega no canal. Mas temas relevantes você pode pegar no Reddit. Inclusive, os caras da gringa pegam os temas no Reddit. Então, só por esse ensinamento que eu estou passando aqui para você, cara, você vai estar cortando uma fila imensa e isso aqui vai te deixar na frente de muitos. Eu mesmo tenho canal de inteligência artificial. Eu não pego a notícia em outros canais. Às vezes até pego. Mas, cara, eu olho no Reddit e lanço antes que os caras da gringa. Então, às vezes eu tenho mais visualização num vídeo. E as minhas views nem são do Brasil, são da gringa. Porque os caras preferem ver a informação antes, mesmo que seja em português, do que ver a informação dos caras que nem fizeram ainda. Porque às vezes eles demoram e tal. Então, cara, Reddit, ok? Tá, agora eu sabendo que o meu canal vai ser de futebol, eu posso também pegar notícias e opiniões e saber de assuntos relevantes em grupos do Telegram e do WhatsApp, ok? É uma outra alternativa. Eu posso também olhar em sites de notícias, em blogs e afins, ok? Então, você vai separar no seu computador várias fontes de conteúdo, ok? Afinal, eu tô planejando aqui o máximo de vídeos por semana, ok? O meu canal vai ser canal de frequência altíssima. Então, com o máximo de vídeos por semana, eu preciso de todas as fontes de conteúdo possível, ok? Bom, repare que em nenhum momento aqui eu falei YouTube. Mas você deve analisar, sim, canais do YouTube. Mas não pra pegar temas ou notícias. Você analisa esses canais para pegar a construção do canal. Eu não sei se eu anotei isso aqui em outra parte, mas enfim. Bom, agora vamos. Canal Dark e canal de autoridade. Tem algum investimento que você pode fazer? O Lucas faria algum tipo de investimento? Faria, ok? Eu vou passar aqui os investimentos que o Lucas faria. Lembrando que você não é obrigado a seguir os meus investimentos, ok? Mas eu investiria no canal de algumas formas. Agora que eu tenho conhecimento e já conheço alguns equipamentos, eu faria, sim, alguns investimentos. Talvez sirva pra você. Então, vamos lá. O que eu faria aqui? Eu me inspirei em dois canais, ok? O primeiro é o do Felipe Deschamps. Eu gosto muito desse estilo de canal, onde tá só o cara, o microfone e um fundo sem muito detalhe, ok? Então, tem aqui o Felipe Deschamps e tem esse canal aqui que é o Papo Fiel, ok? Beleza. Você vê que são dois canais bem parecidos na estética, né? Então, tem um fundo de uma cor só, fundo de uma cor só, microfone, microfone e a pessoa aqui, porque ela é a autoridade do nicho. Então, na minha visão, na visão do Lucas, um canal de futebol muito bom, tem essa estética aqui, ok? Se você utilizar equipamentos mais profissionais, o máximo profissional possível, a sua estética será muito parecida com essa. Se você utilizar equipamentos não tão profissionais, a sua estética será parecida com essa. Então, você vê que essa imagem aqui tem muito mais nitidez, muito mais trabalho e complexidade de iluminação do que essa. Mas essa aqui também funciona, ok? São dois níveis de vídeo diferentes. Aqui é muito profissional, aqui não é tão profissional. Mas, como sempre, o conteúdo vale mais do que qualquer profissionalismo. Então, vamos lá. Eu me baseei nesses dois tipos de canais aqui, sendo que o meu tema é muito parecido com o dele. Ok? O que eu poderia comprar? Vamos lá. O investimento... Ah, pessoal, se você vai fazer canal Dark, também tem coisa que você pode comprar, tá? Aí eu vou passar pra vocês, relaxa. Canal de autoridade. Eu poderia comprar uma tela verde da Elgato, ok? Seria um bom investimento. Acho que ele usa essa tela verde. Eu acho que ele usa... Não tenho certeza, tá? Porque é muito bem feito, mas não tenho certeza. Mas talvez sim. Mas eu compraria uma tela verde. Ou compraria um fundo preto. Fundo fotográfico, ok? Lembrando, a tela verde custa R$1.500. O fundo fotográfico custa R$160. Então, tem pra todo o bolso. Ok? Eu teria isso por causa que eu gosto de um cenário limpo, ok? É minha opinião. Pra mim, é mais agradável você ver o vídeo assim, porque você foca na pessoa. Beleza? Bom, fundo tá pronto. Agora, como câmera, nós temos várias opções de Canon, tá? Que custam entre R$5.000, R$7.000, até R$12.000, ok? É uma opção de câmera. Você também tem várias opções de iPhone que custam entre R$5.000 e R$13.000, ok? Mas você tem opções baratas também, como por exemplo, a Anker C200, que é a câmera que eu recomendo para os membros do meu clube, ok? Se você é membro do clube, você já sabe, eu recomendo essa câmera, porque eu tenho essa câmera e ela é muito boa. Você pode ver avaliações dela, é praticamente perfeitas avaliações, muitas vendidas. Lucas, você vai deixar o link na descrição? Não, não vou deixar o link, eu não sou afiliado. E você pode procurar aqui, ó, Anker Power C200, você vai achar algum link para o AliExpress e você pode comprar, ok? Bom, agora também como opções para canais dark. O que eu faria para canal dark? Vamos lá. Primeira coisa e mais importante de um canal dark é microfone. Eu já tenho um ótimo microfone, que é o Fifine Ampli Game A6T. É esse aqui da imagem, tá? Ele custa aí menos de 400 reais, 350 reais, ok? Deixa eu só conferir se esse aqui é o mesmo que o meu. É, a minha versão é essa que tem o braço articulado. Esse é o meu microfone, você pode ver aqui que tem mais de 10 mil, mais de mil vendidos, tá? Mas eu comprei o meu no AliExpress. Tá aqui no Mercado Livre, só para ilustrar o que eu estou falando. Cara, esse aqui é um microfone muito tranquilo, ok? Se você tem um canal dark, o microfone não vai aparecer, então você pode usar qualquer microfone. Tem uma galera que prefere também o HyperX. Só que o HyperX, que compete com o Fifine Ampli Game, ele é mais ou menos 60% a mais desse valor aqui. Ele é quase mil reais, ok? Bom, ainda para canal de autoridade, a gente pode utilizar o microfone Shure SM7B, que é o que a maioria dos podcasts grandes usam, ok? Então, finalizado essa parte, onde eu explico para você que se você tem um canal de autoridade, você tem alguns equipamentos que são obrigatórios. Mas se você é de canal dark, tem alguns equipamentos que também são úteis. O primeiro é o microfone e depois é um computador, para você fazer as edições. E eu, Lucas, utilizo um computador muito bom, mas que poderia ser melhor. E aqui, se você tem um canal dark, fique muito atento com isso. Por quê? Primeira coisa, eu, Lucas, prefiro laptop ou notebook, porque isso me dá liberdade geográfica, ok? Se você prefere um desktop, não tem problema nenhum. Mas é importante que o seu computador tenha isso aqui, uma placa GeForce RTX. E, se possível, o processador Intel. Por quê? Existem recursos que são só para a Intel e só para placas de vídeo RTX, que melhoram coisas no YouTube. Pois é, se você tem, então, placa de vídeo, por exemplo, AMD, você não tem um recurso chamado RTX Voice. E esse RTX Voice melhora muito a qualidade de áudio do seu microfone, ok? Então, repare que, mesmo para canal dark, onde você não precisa de muito investimento, caso você queira fazer um investimento no seu canal dark com um computador melhor, dê preferência para a placa de vídeo RTX. E a placa de vídeo RTX também vai ser boa para você, que tem um canal de autoridade, na hora de editar o seu vídeo ou na hora de gravar com o OBS, ok? Se você não sabe o que é o OBS... Aqui é o OBS, ok? Isso aqui é um OBS para você gravar a sua tela ou qualquer coisa. Bom, feito isso, para ficar bem claro, bem claro, você não é obrigado a fazer nenhum tipo de investimento. Mas, aqui a gente está falando como se fosse o Lucas, o Lucas que vai criar um canal do zero. Então, o Lucas tem uma quantidade de recursos financeiros que muitos não vão ter ainda, ok? Então, no começo eu não tinha, não tinha possibilidade de fazer esse investimento. Hoje em dia eu já tenho, então hoje em dia é isso que eu faria, ok? Então, deixei aqui equipamentos bem exemplificados para você que tem bastante dinheiro, para você que tem pouco, para você que quer gravar só com o celular, para você que quer editar só com o celular ou para você mesmo que quer ter todos os recursos possíveis utilizando uma placa GeForce RTX, ok? Então, finalizou essa parte de investimento. Vamos lá. Bom, e o que o Lucas iria estudar para melhorar as habilidades dele? Lembrando, o Lucas já tem algum conhecimento sobre o YouTube. Então, isso aqui é muito pessoal meu, ok? Isso aqui é pessoal meu. Você tem que analisar aí na sua casa, no seu plano para 2024, o que é pessoal seu, o que você precisa melhorar. Eu coloquei aqui um exemplo, Thumb e Título. Cara, as minhas Thumbs são as melhores do mundo? Não, mas a minha taxa de clique é bastante alta. Os meus títulos são bons, isso eu posso falar. Cara, os títulos dos meus vídeos são bons, isso eu não tenho o que reclamar. Mas eu precisaria fazer Thumbs e títulos para o canal novo. E às vezes o que eu sei nesse canal aqui não vai funcionar lá no canal novo. Outro exemplo é que eu tenho um canal de games, ok? Por exemplo, eu tenho um canal de games. Os títulos do meu canal de games não podem ser igual os títulos desse canal aqui, onde eu falo como crescer no YouTube. Não tem nada a ver, são títulos completamente diferentes. Então, para o canal de futebol vai ser a mesma coisa. Embora a criação de títulos seja mais uma questão criativa. A criação de Thumb é mais uma questão técnica, beleza? Coisas que o Lucas precisa melhorar. O Lucas tem a didática boa, então ele é muito bom para canais de tutoriais, para canais de vídeo-aulas. Mas, para dar uma opinião, expressar uma opinião, o Lucas não é tão bom assim. Então, se eu tiver que abrir um vídeo aqui e tiver que dar opinião baseada em uma notícia que eu li, para mim já não é tão fácil, ok? Então, eu teria que melhorar essa parte e eu faria isso através de um curso. Então, eu compraria um curso de oratória. Então, você tem que ver aí na sua casa o que você precisa. Você precisa de um curso de edição? De um curso de thumbnail? Seja lá o que for. Alguma coisa você vai ter para melhorar aí nesses 90 dias, ok? Bom, outra coisa que você tem que estudar, que eu já havia falado, é essa parte de ir em canais gringos ou ir em canais do seu nicho. Qual é o formato de vídeo que eles utilizam? Formato curto, formato longo? Eles fazem lives? Eu faria vídeos de 10 minutos, lembrando, meu canal de futebol, tá pessoal? Meu canal de futebol faria vídeos de notícias. Esses vídeos teriam 10 minutos, de 10 a 15. Depois dos jogos, eu faria vídeos longos. E durante a semana, eu faria algumas lives. Mas lembrando aqui que eu estou usando o exemplo aqui do Lucas fictício, ok? O Lucas de 2024. O Lucas de 2024 já não tem um trabalho CLT. Já tem equipamentos, já fica em casa mais horas, ok? Então, o Lucas aqui é uma coisa. Você, às vezes, tem um trabalho CLT. Você, às vezes, tem filhos. Eu não tenho filhos ainda, ok? Então, tudo isso você tem que ver e se programar. Se você se programar direitinho nesses 90 dias, assistir os vídeos aqui do meu canal, também assistir vídeos de outros criadores, levar aí... Cara, se você estudar YouTube em 90 dias, cara, dá pra ficar muito bom. Sério mesmo, dá pra ficar muito bom. Tem pessoas que aprendem um idioma em 180 dias. O dobro disso aqui. Cara, criar vídeo pro YouTube não é tão difícil assim quanto aprender uma língua nova. Então, 90 dias dá pra você aprender muita coisa, ok? Vamos supor que você vai comprar um curso aí de edição, um curso de oratória. Cara, dá pra você fazer N cursos até você criar o seu primeiro vídeo, enquanto a sua conta ainda está ali amadurecendo no algoritmo, ok? Então, olha que coisa bacana. Se você segue esse plano aqui, você vai ter muitas ideias, você vai aprender bastante coisa. E o legal é que, por você não começar às pressas, não começar na correria, enquanto você aprende tudo isso, você vai ter uma outra ideia. E depois você vai ter uma outra ideia de outro vídeo, de outro jeito de fazer vídeo. Depois você vai ter uma outra ideia de edição, de formato pro seu canal. Cara, você vai ter várias ideias. E o mais legal é que, assim, às vezes você tem uma ideia, só que no outro dia você vê que aquela ideia não foi tão boa. E depois você passa mais uma semana e você vê, caramba, aquela ideia que eu achava que não era tão boa, realmente era boa. Então, em 90 dias dá pra você aprender muito com você mesmo. Olha que bacana. E depois que você estiver fazendo tudo isso aqui no seu nicho, estiver fazendo as coisas. Ah, lancei meu primeiro vídeo, lancei o segundo, o terceiro. Vai passar aí uns três meses, ok? Vai passar uns três meses. E se você tiver feito isso aqui tudo bonitinho, cara, você vai ter público já no seu canal. Olha que bacana. Se você estiver postando ali um vídeo, dois vídeos por semana, você já vai ter um público legal. E aqui, como eu sei que eu tô trabalhando com nichos e views, eu sei que lá pro meu terceiro mês, já vai tá um canalzinho filé. O meu canal já vai tá, ó, tinindo, já vai tá legal. Então, tem gente agora que vai duvidar, né? Vai falar, nossa, como é que esse cara sabe que vai dar certo assim? Tem essa confiança toda. Cara, esse plano aqui, eu já passei pra algumas pessoas. E as pessoas aplicaram e deu certo. E imagina eu que vou fazer de um conteúdo que eu domino de cabo a rabo. Você acha que eu não vou fazer isso aqui dar certo? Bom, vamos ver, né? Outra coisa. Depois que tiver tudo dando certo, tudo bonitinho, eu vou criar outro canal. Um canal secundário, onde eu vou postar um vídeo, um ou dois vídeos por semana, no mesmo nicho. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu sei que daqui a algum tempo, o YouTube vai ter uma nova inteligência artificial de tradução de vozes. Então, eu vou dar o máximo nesse canal aqui. E quando sobrar tempo, eu faço vídeos no meu outro canal secundário. O meu canal secundário vai ser no nicho de futebol também. Só que vai ser do Arsenal, que é um time da Inglaterra. E no final de 2024, no final de 2024, o plano do Lucas vai ter dado certo. Ele vai ter um canal sobre Corinthians e esporadicamente, quando ele tiver vontade, ele vai postar vídeos no seu canal sobre o Arsenal. E se tudo der certo, a nova inteligência artificial do YouTube vai estar funcionando. Esse canal aqui vai ser entregue para brasileiros e vai ganhar com AdSense brasileiro. E indicando produtos para brasileiros. E esse canal aqui vai estar ganhando com AdSense da Inglaterra, do Reino Unido, de fora. Porque clube de fora tem torcida em todos os países, inclusive no Brasil também. Só que, como a IA vai estar funcionando, eu não vou precisar aprender inglês, por exemplo. Porque ela vai traduzir a minha voz. Então, eu já estou dando um passo a mais, ok? Seria como se eu já estivesse fazendo a minha próxima conta sarcófago para o meu canal de futebol em inglês. E olha que bacana. No final de 2024, eu teria aí, na pior das hipóteses, um canal... Na pior das hipóteses, um canal aqui com 15 mil inscritos, ok? E aqui eu teria, na pior das hipóteses, um canal monetizado em inglês, ok? Então, fica aí a ideia para vocês. E uma ideia bem realista. Eu não estou falando aqui que você vai ganhar 50 mil no primeiro mês. Nem que você vai monetizar o seu canal em 30 dias. Não, não estou falando disso. Eu estou falando que dá para fazer. É completamente possível. Nichos de Easy Views... Cara, tem assunto abessa para você falar. Tem público para caramba. Enfim, tem muito espaço para crescer ainda. E o outro canal, que vai ser para outro conteúdo... Esse aqui, cara... Já vou mandar a real aqui dos canais em língua inglesa. Quando essa inteligência artificial do Google for lançada, vai abrir uma quantidade de nichos gigantesco. Por quê? O cara que... Eu vou dar o exemplo de futebol aqui para ficar bem claro, tá? O cara que torce lá para o Real Madrid... A maioria das pessoas lá, os espanhóis... Vamos colocar os espanhóis. Os espanhóis, eles estão cagando para fazer vídeo no YouTube. Eles estão cagando para vídeo no YouTube. Então, você, brasileiro, pode ir lá e criar um canal sobre o Real Madrid. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para a monetização do YouTube. Só que você, brasileiro, vê aquela monetização em libras e fica muito feliz. Vai produzir vídeos muito felizes com aquela monetização. Então, isso aqui vai abrir um mar de oportunidades para nós que somos brasileiros. Mas também para outras pessoas que moram em países de terceiro mundo. Porque a monetização que eles consideram baixa, a gente considera alta. E lembrando, jamais focar só em monetização, ok? Bom, e fica aqui a minha ideia de vídeo para vocês. A minha ideia de plano para 2024. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Sugestão de vídeo aqui abaixo. Deixe seu feedback também, se você gostou ou não desse vídeo. E vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus e até mais.